O motociclista que teve o pé e uma perna decepados após uma colisão na BR-429 no último final de semana, continua internado em estado grave no Hospital de Urgência e Emergência Euro do município de Cacual. Segundo o último boletim médico da unidade, o paciente está entubado na unidade de terapia intensiva UTI e seus rins paralisaram. Ainda de acordo com as informações, o motociclista de 41 anos ficou gravemente ferido após colidir contra um carro no distrito de Terra Boa, em Alvorada do Oeste. Por causa da forte colisão, a perna e o pé do motociclista foram arremessados contra o fio da rede elétrica às margens da BR-429. Para retirar a perna e o pé do fio de energia, uma equipe da Energiza foi acionada e foi preciso desligar a rede elétrica. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.